É hein, deixa eu falar, quando tiver carregando a tela, antes do início do jogo, aí eu vou fazer uma aberturazinha aqui, beleza? Beleza. Júlio, você controla aí porque tá dando bola na Twitch, hein? E fala galera ligada no Tona Nerd, Derf falando, hoje a gente tá aqui pra jogar um novo modo do League of Legends que saiu na quarta-feira, dia 22, que é o Blitz do Nexus. É um modo muito louco, frenético, é tipo um UF, mas tem torre, tem um monte de prêmio pra ganhar, um monte de desafio e a intenção é a gente conferir esse modo aí e se divertir aqui, beleza? E o importante, não se esquece, dropa o like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. São três cliques que você dá, que não te dá trabalho nenhum, é de graça e você dá uma força gigantesca pra gente. Algo de valor imensurável pra gente, beleza? Então é isso aí, cola com a gente que é GG, vamos pra gameplay. Ih, começou galera, vamos lá, vamos botar pra quebrar, hein? Let's, let's bora! Chama no Wix! Alô, Jovi, Jovironi, tamo junto, meu parceiro. Ai, quero entrar em você. Ai, entra devagar, cara. Cadê o Family Friendly? Cadê, eu não sei nem, a gente já tá invadindo o irmão. Eita! Era um arde. Era um arde, mano. Caraca, que da hora, macho. Onde é que estão os objetivos? Vai surgir, vai surgir aí. Aqui... Boa, vamos lá. O pau tá quebrando já? Falta quebrando. Vamos embora. Aqui tem o alto. Aqui tem o red. Bora, 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 bora. É, aqui tem uns blue. Hã? Era pra descer, eu concreto. E esse bicho aí é o que, mano? Esse bicho aqui do lado da gente. Ah, é o... É o... É o sentinela, né? É o defensor. E o red? É outro. Ah, deu, acabei de... Ah, deu, acabei de... Ah, o malfight! Tá em três, estão em três. Vem, Júnior, vem, Júnior. Tomou fear, cara. Tomou silence e fear. Vou fazer o blue e vou base que eu quero... Quero pancadaria. Ah, aqui, ó. Já tá o mulão ali na bot lane, ó. Tá, tá top. Tá gostoso. Ah, é bom também avisar. Aqui, tipo, tem um canhão que você pode usar pra ir instant cost. Tem canhão igual no URF? Tem um lá, sim. Ah, tô vendo lá em cima. Ah, tô vendo lá em cima. Tem um canhão aqui? Mano, tem canhão. Ai, caralho. Boa. Boa, meu filho, meu filho, meu irmão. Morra! Morram! Morram! Correndo rápido. Não há, hein. Vamos embora. Ah, prudência pro freme. Ih, aqui vai ser duelo. Ah, duelo. Vai ser duelo? Ah, pa. Asm音. Eu acho que não consigo. Estou consigo comprar a bot. É um escão, o bagulho. Ah, não deu tempo. Eita, eu e o Crest. Ah, não. E quem é que eu bicho aqui? Como é? Entrou muito? 2x2. 2x2. E o vaso vai fazer x1. Caraca. Deixa eu botar a câmera. Acho que você irá fazer x1 aqui. Boa! 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 Yasu morto. Lux morto, os dois mortos. Ah, o Life vai descendo. Se ligou, rapaziada? Ih! Eitu! Eitu! Caralho, Malphite. Tem que pegar o... Ele aqui, ó. Caralho, aí é foda. Nada. É que o cara tava de ult, porra. É. Foge, 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 foge! Ah! Caralho, bizarro! Porra, lá... Se eu consigo pegar o fiddlestick nessa pedra aí, ele já era, mano. Caralho, o fiddlestick é esse? Tem um ult na boca, senhor irmão. Caralho, tomamo um pau. Tomamo-lhe um pau. Caralho, tá tocando... Tem uma música triste, mano. Tô tocando o Ghost of Tsushima aqui. Ó, aqui tem... Tem um arongueja compreendido. Ah, aí. Viu o que que eu fiz, Júnior? Vamos falar nada. Vamos na arongueja, né? O que que é meu gomeco? Isto, aí tu gomes, cara. Tem arongueja onde? Lá embaixo? Ele só nasce lá embaixo? É, esse lá no meio, lá. E meio pra baixo. É, é só lá embaixo, meu. Cara, muito doido, mano. Parece que o gráfico é diferente. Coloridão, meu. Mas é maneiro pra caralho. E dá pra pegar o Lúcio. Caralho, peguei. 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 Ali é a Lux. Agora virou a Lux. Cadê a Lux? Olha, não morte. Não morte. Caralho, é esse aço aqui, velho. Iaço. Tá no modo aqui, ó. Ah, não. Tá aqui, tá aqui. Ah, eu morri. Nossa, matou todo mundo. Ué, eu tô onde? Não entendi. Eu tô na verdade. Eu sei que deu pra fazer. Caraca, deu muito ruim isso aí. Os caras não tomam dano? Que isso, família? Essa tá ruim de chamar no janto, Jovi. Vamos lá. Nossa! O dano que esse Malphite tá dando, velho. Não tá pra lá pra ele, não? Que isso? Ele me derreteu. Não dá, não. Pô, mano. Tem que focar no... Fiddle, na Lux. Deu que deu. E aço e Malphite não tá dando, não. Ah, mano. O que que aconteceu? Ah, meu boneco parou de andar, porra. Caralho, de onde veio aqui do titano do Fiddle? Meu Deus do céu. Os caras tão um pouco Fiddle. Tão um pouco Fiddle dado. Esquecido. Esquecido da porra do... Do item da jungle. Ah, entendi. Eu tô nível 8. Mano, eu já larguei a jungle. Tem um buff lá, ó. Ponto de controle. É como Fiddle, o ponto de controle. É um ponto de controle. Ponto de controle. O que é isso? O que é isso? Ah, morreu! Nossa, e moral! Se ele vier aqui eu pego ele Nossa, olha só a velocidade desse maluco! Bissurdo! Não, tá muito fidado ele, mano Caralho, que doideira, velho Cara, eu acho que tô com lag, tô com 154 DMS Vou pegar um farmzinho aqui da jungle Não quer demais, um gold O XPzinho Dá pra invadir esse raid, não? Que isso, papai? Que isso, papai? Ele não tomou nada não, né? Muito pra sair, porque tô com muito lag Muito lag Boa E o Arauto? Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Volta ainda Volta ainda O que é isso? Passou dentro do Iaço Que isso? Passou dentro do Iaço Caraca, a gente ficou em uma... Boa! Tá licuidão Ah, mano, eu batei o bagulho pra... Pode ir, né? Só não Teio Aí, opa, opa Checo a água Caralho! Eu não consigo me mexer E aí, assustou por acaso? Putou. Cara, eu não consigo usar o Black. Vê o bomba, gente. Porque não dá certo. Dá pra matar os dois. Se a internet tá ruim, dá pra matar os dois. Ah, muito ruim. Vou nem enxergar o treador. Aproveitar e vou enxergar agora. Porra, bizarro. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o modo Blitz do Nexus. Foi derrota, mas foi divertido pra cacete. Valeu a pena a experiência. Beleza? Então é aquilo. Não esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dropa aquele like gostosinho. Que dá força demais pra gente. É muito importante. Beleza? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Quem tá com a gente tá na Nerd. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!